Fala comigo minha tropa, como é que cês tão, tão de boa? É, deixa eu só ver uma coisinha aqui Quanto que eu faço isso aqui? Já pode... Ai que isso tá vendo no... Quer até bater... Os mínimos... Vamos lá pro GTA 5 Os requisitos mínimos do GTA 5 é o que? É... Windows 10, né? Diz aqui Windows 10, 64 bits, ou é isso? Pode ser Processador Core 2 É o que? 4 threads, ó 4GB de RAM 9.000 GB Relacionado Recomendado 2,5 de terceira Que é o requisito pra jogar o GTA Ó, é um quadcora Quadcora, então tem que ser um processador com 4 núcleos Ou 2 núcleos com 4 threads O bagulho já? Tá muda Para jogar o 5M É o que? É o que? É o que? É o Windows, né? É o Windows Um quadcora também, ó 4GB de RAM no mínimo E uma placa pode ser até um 2.10 de... De um gigabyte que roda já Não vai rodar bem, bem Uma placa de som compatível com 5M Direto 10 60GB 5GB Recomendado é Mas o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá vendo Se você não se encaixa aí, já não vai rodar Dessa certeza você já vai ter Agora eu vou tá dando dicas aqui Como que vocês Conseguem Melhorar o 5M de vocês Já que o Roda A gente vai fazer rodar bem melhor Se o problema for O 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 Pode ser esses bandidos não Você entra aí ontem Entendi ainda Vamos pra cá, no caso Essa aqui, essa aqui, tipo É uma cidade que é só você clicar que você já entra nela, tá? Lucifer é o nome da cidade Bem-vindo, Lucifer É o pose do rodo Ajax Eles querem me... O ruim é só é, porque essa cidade demora muito pra abrir Mas já adiantando, ó Se você estiver tendo problema Você já vem aqui, ó Gerenciador de tarefa Já vem o que está aberto em gerenciador de tarefa de você A memória RAM é o meu problema O meu 5M puxa, chega a puxar até O meu 5M chega a puxar até 4, 6GB Memória RAM Aqui eu só tenho 8 Tem um OBS aqui, ó Puxando mais Você já viu o que está aberto aqui O que não precisa usar Mas a gente está fechando Esse aqui, querendo ou não Vai consumir na CPU de vocês Deutro, ó Já vai fechando O que não precisar, já vai fechando Ah, não, ó O meu é tudo desabilitado, ó Fica pra iniciar o computador bem melhor Quando vocês vêm aqui, ó É um pedo Eu acho que é um paro mesmo, ó Obrigado. 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 Aqui mesmo. Um aqui. Alterar a prioridade. Bota a alta prioridade para o Caribbean. Bota a alta prioridade também para o Sapphire se tiverar algum jeito de terça. O que é que é que é que é o do meu nome? Eu tenho aqui entendeu, outro copo? Volte porque é meu nome precisa muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se quiser diminuir, já diminui. Aí você já é pra vir aqui, ó, no caso, ó. Fica aqui assim, ó. Tá, acho que já vai diminuir. Tá vendo que meu ali já foi pra 30 só? Não vai diminuir aquilo ali não. Vai cair em 30 até. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto